E a Câmara instalou hoje mais três CPIs, uma sobre as americanas, outra das apostas esportivas e a do MST. O presidente da comissão do MST será o deputado Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, autor do requerimento de instalação da CPI. É preciso dizer que o produtor rural é um só nesse país, seja ele pequeno, médio ou grande proprietário de terra. Todos cumprem uma função imprescindível para o funcionamento de nossa sociedade. São esses homens e mulheres que garantem a segurança alimentar desta e de outras nações ao redor do planeta. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo, a partir de uma premissa básica, o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal. Já a relatoria vai ficar com o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Será um trabalho técnico, objetivo, com máximo de imparcialidade e que espera poder contar com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com máximo de abertura para o diálogo, para análise, para questões objetivas e que eu espero atenda à expectativa de todos de esclarecer o que há de informações, o que há de verdade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons, sim. A CPI foi motivada por recentes invasões. No período entre janeiro e 23 de abril de 2023, o MST realizou 33 invasões de imóveis rurais pelo Brasil, número que supera o total de ações em cada um dos últimos cinco anos. Defensores da CPI dizem que o objetivo é apurar propósitos e financiadores do movimento.